Olá, meu nome é Vinícius e no vídeo de Ciência com a Gênesis de hoje falaremos sobre a saúde mental na pandemia e a sua relação com o aumento do consumo de álcool e da violência doméstica. Para ilustrar esse problema, chamo a professora Aline Intorno e o almoço da Rádio VAC. Sabe uma coisa que me preocupa muito, professor, é essa questão do aumento da violência doméstica, sabia? É muito preocupante mesmo, né? A gente tem visto isso e aí tem que tocar num assunto que é doído para mim, porque eu entendo a causa dos professores, por exemplo, né? Como é que você vai para uma sala de aula com um aluno? Até é uma questão que a gente nem chegou a comentar aqui. Mas, por outro lado, tem muita criança sofrendo agressão em casa, porque aumentou a violência doméstica. É. Então, quando a gente fala em violência doméstica, às vezes a pessoa pensa que é uma briga entre marido e mulher. Mas não é. Tem esse conflito também, essa questão da convivência muito diária termina as pessoas perdendo o controle, né? Com filhos e tal. O que aconteceu na pandemia é que esse confinamento trouxe as emoções, elas ficam a flor da pele, as pessoas perdem aí a noção do tempo, a gente não sabe mais que dia da semana está. Então, quem bebia só no final de semana, bebe durante a semana, é uma situação de estresse constante. A gente fica aí assistindo o noticiário, né? É todo mundo preocupado em informar sobre a pandemia, a gente faz isso aqui também, mas as pessoas começam a ficar confusas, ansiosas, né? São esses, com sintomas de depressão, tudo isso agrava o cenário do alcoolismo, né? Assim, me tocou ainda mais pra gente falar sobre isso essa semana, porque semana passada eu vi isso acontecer, né? Com um conhecido da minha irmã, ninguém sabia que a pessoa bebia, que tinha histórico de alcoolismo, era trabalhava, era uma pessoa produtiva. Na pandemia, ficou reclusa na sua casa, trabalhando em home office. morreu por conta disso, né? A família se viu fragilizada, expôs essa situação nas mídias sociais, pra você ver como isso estressa a família, né? Porque as pessoas perguntaram, mas o que houve? O que aconteceu? E aí a família expôs de maneira muito fria, por conta de todo o rancor, de toda a mágoa que essa situação causa, né? Porque é um problema pra família toda. E ninguém nem sabia que a pessoa bebia, mas o confinamento trouxe tudo isso, assim, deixou muito aflorado e a pessoa faleceu por conta disso, né? É um problema muito sério, então a gente tem que estar atento. Eu acho que bem no início dessa sua participação aqui no programa, e bem no início da pandemia, a gente abordava o assunto em relação aos conflitos, em relação à ansiedade, à depressão, que nós tivemos muitos casos assim. Esses casos continuam aumentando ou eles estagnaram, professor Aline? Olha, Nelson, eu não vi nenhum estudo mais recente, mas, assim, o que eu vejo é que as pessoas continuam tensas, né? As pessoas continuam preocupadas, assim, a economia do país está num patamar aí que não consegue avançar. A gente tem visto muitas pessoas desempregadas, Então, assim, eu acredito que não tenha reduzido, não. Talvez tenha se mantido, mas eu não tenho um estudo em mãos para poder te falar, não. Certo, certo. Mas é isso, professora. É isso aí. E a gente vai trabalhando bastante, sempre orientando as pessoas e torcendo para que a vacina chegue logo, porque está muito lenta essa questão da vacina ainda, não é? Agora, parece que ontem o Senado está tomando uma certa providência em relação a isso, para poder amenizar essa situação no nosso país, né? Isso, o caminho é a vacina, gente. Vamos torcer para isso chegar logo, né? Para aliviar toda essa situação e a gente poder passar por isso. É verdade. Então, esse foi o vídeo. Não deixe de nos dizer nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Se gostou do conteúdo, curta e compartilhe o nosso canal.